Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo Fala e Ale, e ao que tudo indica, Andressa Urashi e o filho Arthur, 17 anos, ainda não se entenderam. Ela disse, não voltei a falar com o Arthur porque ele me bloqueou nas redes sociais, sou mãe dele e o amo e estou esperando ele voltar para casa. O dia em que ele se arrepender e voltar para casa, vou estar aqui de braços abertos, com a barbearia dele pronta para ele trabalhar. Em sequência, Andressa disse que gostaria de chamar a polícia para ir atrás do herdeiro, mas não poderia forçá-lo a voltar para casa. Por um motivo simples, o garoto é emancipado. Ele é menor, tem 17 anos e eu não tivesse emancipado, eu ia com a polícia buscá-lo. Ele é meu filho e sabe que eu faria o barraco. Amo meu filho e tudo que fiz na vida foi pensando no futuro dele, para ele e por ele. E ele sabe disso. Amo o Arthur mais que a minha vida. Os últimos meses foram muito difíceis, porque tenho problemas com rejeição. Só não fui para o fundo do poço porque Jesus me ajudou. A modelo ainda se mostrou muito arrependida por ter emancipado o garoto. Fico preocupada, mas foi a escolha que ele fez. Não emancipem seus filhos, fica a dica. Mas eu tenho esperança, disse ela.